Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, 5 top fundos imobiliários para 2023. Quais são esses fundos? Será que você tem na carteira? A gente trouxe aqui para você avaliar. Lembrando, meu amor, não é recomendação de compra, tá certo? A gente traz aqui informações, fatos para que você estude. E a gente fica horas e horas aqui, o quanto for preciso. Então, como forma de agradecimento, eu peço o seu like. Por quê? O seu like vai favorecer o meu vídeo, vai favorecer o meu canal. E a gente vai poder ajudar outras pessoas. Então, já vem aqui, dá o seu like, se inscreve no canal, né? E já ativa o sininho para as novas notificações. Não é só você vir aqui no canal e ver um vídeo. Se inscreve e vai vendo os outros, tá certo? Agora, vamos falar um pouquinho, primeiro de tudo, vamos falar do cenário, né gente? Nós estamos aí num novo governo, que é o governo Lula. E muitas pessoas estão se perguntando, Carol, mas como é que vai ficar os fundos imobiliários? Eu devo sair, eu vou vender tudo, vou para a Indafix? E não, meu amor, tem fundos, inclusive, que tendem a se valorizar. Por quê? São os fundos do tipo papel. Esses fundos, eles investem em renda fixa. Eles estão atrelados à taxa CDI, à taxa Selic, que muito provavelmente suba, né? A expectativa é que se mantenha alta a taxa CDI e para o próximo ano pode subir mais ainda no governo Lula. Então, tem fundos que estão atrelados, fundos de papéis estão atrelados aí, investindo em renda fixa, em ativos da renda fixa, tá certo? Agora, nós, no final do ano, vimos o quê? Uma deflação agora, né? A inflação vinha, então os fundos de papel estavam valorizados, mas a gente viu os fundos caírem um pouco no final do ano, como eu vou mostrar aqui, agora, né, caindo. Porém, a tendência desses fundos é que eles subam novamente, porque a gente teve uma inflação caindo, tá certo? Então, os fundos de papéis acabam tendo um rendimento mais baixo com a deflação, mas a expectativa para o ano que vem é que suba a inflação, ou seja, voltam a se valorizar, tá certo? Mas, fundamental que você tenha uma diversificação de carteira. Carol, vou comprar tudo em fundo imobiliário de papel agora. Não, vá devagar, tem outros fundos que a gente trouxe aqui de outros setores, tá certo? Agora, vamos falar o nosso primeiro fundo sem enrolação, que é ele, é o KNCR11. É um fundo do tipo papel. Vamos dar uma olhadinha nas informações no Investidor 10. Olha só o que a gente vê aqui desse fundo, tá, gente? Como eu falo sempre, vamos avaliar por um bom tempo. A cotação, 99,12, fechou ontem. A gente vê um dividend yield de 12,07%, é um bom dividend yield aí, a média. O PVP está em 0,98, volta pra cá. O preço da cota perante o valor patrimonial, mostrando que o fundo está sim com a cota barata e abaixo de 1. Tem uma boa liquidez diária aqui de 10,68 milhões, tá, gente? É boa a liquidez, teve uma valorização nos últimos 12 meses de 14,08%. Continuando, a gente vê no gráfico aqui do Investidor 10 embaixo, olha lá a cotação do KN. Veio bonitinha, ela veio ok, daí cai em 2020 com a pandemia, como todos os outros ativos, já vem subindo a cotação, olha lá. E está bonitinha pra cima. A cotação veio valorizando nesses últimos 5 anos. Ou seja, volta pra cá. Quando a gente fala aqui de avaliar um fundo, a gente vai ver 5 anos do fundo. E tem outra, a liquidez é boa. Agora, por que olhar a liquidez? Carol, você falou da liquidez diária, eu preciso saber se esse fundo é negociável. Por quê? Se eu quiser amanhã vender, tem gente pra comprar a cota? Ou seja, ele tem uma boa liquidez? Tem que dar uma olhada nisso. E a gente viu aqui no fundo que tem. Agora, olha só, quando a gente desce, olha que bacana o investidor 10, você consegue ver quanto você teria se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos. Então, você hoje teria R$1.379,73. Muito legal essa ferramenta do site. Continuando no outro gráfico, a gente vê a comparação desse fundo com quem? Com o índice fixo, que é o índice que mede a rentabilidade dos fundos imobiliários. Aqui a gente vê o KN CR11 aqui, 39,27 contra o IFIX 29,08, ou seja, batendo a rentabilidade do IFIX. Agora volta pra mim. Lembrem-se, fundos imobiliários pagam dividendos, pagam aluguéis isentos de R. Ou seja, muita gente vê para renda passiva, foca no longo prazo pra ganhar esses aluguéis aí por mês isentos de R. O que a gente vê aqui no dividend yield, aí no investidor 10, tá aí na tela. Ele sempre pagou dividendo nos últimos cinco anos, teve um pico, como eu falei, né, quando sobe a taxa de juros, afinal ele investe em papel, e olha lá, deu uma queda com a deflação, mas eu acredito que vai subir, tá gente? Isso pode acontecer ou não, mas na minha visão, muito provável que vá pagar bons dividendos para 2023. Então, volta pra cá, a gente avaliou todo esse fundo com calma. Carol, eu vou comprar? Calma, veja na sua carteira se faz sentido. Mas, de fato, é um fundo bem visto aí pelos analistas para 2023. Agora, o nosso segundo fundo que a gente trouxe aqui é o HGCR11, que também é um fundo do tipo papel. Vamos dar uma olhadinha nesse fundo? Vamos avaliar juntos aqui. O que a gente vê do HGCR11? Olha lá, a cotação, então, ó, R$101,15. Com R$101,02, você já investiria numa cota desse fundo, tá? Olha lá, dividend yield 13,40%, é um bom dividend yield. PVP está em 1, mostrando aí que a cota está justa, mas para mim ainda pelo valor da cota vale a pena, com a tendência de expectativa de alta, né? A liquidez diária em R$4,21 milhões, uma boa liquidez, e teve uma valorização de 12,26%. Continuando, a gente vê quem? A cotação. Por quê? Volta pra cá. A gente vai ganhar como, muito provavelmente? Com a valorização da cota, se essa cota tem tendência a valorizar, né? E com os dividendos, tá certo? Então, vamos olhar a cotação. Como é que foi historicamente? O que a gente vê, ó, há cinco anos? Vem um valor de cota ali, depois sobe bastante antes de 2020, é uma época que muitos investidores vão pra Bolsa de Valores, investem em fundos imobiliários. Na pandemia tem a queda natural, que a gente sabe, devido tudo que aconteceu. Depois já está valorizando a cota de novo, já vem subindo a cotação, já vem mostrando recuperação. E aí, eu quero comparar, Carol, eu quero saber quanto que rendeu esse fundo em relação ao índice fix. Vamos dar uma olhada, olha lá, a gente vê aqui no gráfico, olha só, o HG rendeu 52,59%, em comparação ao índice fix, 29,08%, ou seja, ganhando na rentabilidade do índice fix. E aí, continuando aqui, eu quero saber o quê? Dividendo. Por quê? Eu quero ganhar dividendo, todo mundo quer ganhar. Olha lá, sempre pagou dividendos recorrentes, aí nos cinco anos, teve um pico em 2021, depois ele continua pagando, e agora subiu, aqui no final a gente vê, sobe o pagamento de dividendos. Tá certo? Nós vamos falar o próximo fundo, mas antes, eu quero falar pra você da comunidade, eu vivo de dividendos, a EVD, já tem alunos lá, lá eu coloco todo o meu conteúdo. Tá aqui, tá passando aqui na tela, tá aqui no link também, pra você já ir estudar, tira esse dinheiro do bolso, gratuinha, e vamos estudar lá na comunidade, lá tem todo o meu conteúdo, tá? Lá tem minhas aulas, lives fechadas pros alunos, você vai ter acesso a planilha de organização financeira gratuita, rebalanceamento de carteira gratuita, modéstia a parte a melhor do mercado, tá? Você vai ter acesso ao Aqueloo a um ano gratuito, que é um aplicativo de declaração de IR pra gerar DAF com mais facilidade, calcular. Então você vem aqui, ó, no link, e vem estudar com a gente, tá certo? Tá aqui, comunidade eu vivo de dividendos. E o nosso próximo fundo imobiliário é ele, o BRCO11, que é um fundo que está na logística, setor logística, indústrias e galpões. Veja, é um fundo do tipo tijolo, investe em imóveis propriamente, existem lá os galpões. O que a gente vê na data de hoje, tá gente? A cotação, 100,97, a gente vê um dividendinho de aqui, 7,90%, aproximadamente, nos últimos 12 meses, o PVP abaixo de 1, indicando que está barato, em 0,84, liquidez diária de 3,78 milhões, uma boa liquidez, importantíssimo que se vê, e valorizou nos últimos 12 meses, aproximadamente 7,58%, volta pra mim. Meu amor, se você não sabe, Carol, eu não sei o que é PVP, vá lá no primeiro fundo, que eu expliquei direitinho, falei sobre a questão da liquidez diária, o quanto é importante. Então, volta o vídeo, viu? E dá uma olhadinha lá. Continuando, o que a gente vê aqui, ainda no investidor 10, né? Olha lá, a cotação, veio, mantém constante, depois ela tem uma queda brusca, na panelinha, nos últimos 5 anos, já vem se recuperando, os galpões vêm começando, né? As empresas precisam de galpão, e olha lá, já vem recuperando a cota, aos poucos, com a economia voltando. Agora, olha pra mim, galpão, Carol, os fundos de galpão não vão mais existir, a gente tá tendo, a economia não vai mais precisar, vai, por quê? As grandes lojas, os grandes players de e-commerce, precisam de estoque, precisam colocar o galpão em algum lugar, precisam colocar as mercadorias em algum lugar, e quanto melhor posicionados esses galpões, tanto, né? Ali, estrategicamente, em bons lugares, e quanto mais galpões tiver, melhor é pro fundo. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, na questão de dividend yield, tá, gente? O que nós vemos do BRCA11? Olha lá, paga constante, nos últimos cinco anos veio pagando constante, teve um pico, aqui, né, em 2021 e 2022, com a recuperação da economia, graças a Deus, a gente vê que, se mantém constante, o pagamento de dividendos. e agora, volta pra cá, o que que eu quero saber, que é importante em fundo de tijolo, galpões, imóveis físicos, tem bons imóveis, tá bem localizado? Vamos dar uma olhadinha aqui, na lista de imóveis do BRCO, olha o que que a gente vê, tem ali galpões nas capitais, tem seis em São Paulo, um Rio Grande do Sul, um Paraná, Minas, um Rio de Janeiro, são ótimas capitais, tá certo? capitais que giram bem a economia, então, volta pra cá, é multimóvel, ou seja, não tem só um galpão, tem vários inquilinos, e também está em boas capitais. E o nosso próximo fundo imobiliário, é ele, o VILG11, também está em um setor logístico, investindo em galpões e indústrias. Vamos falar um pouquinho desse fundo, olha só o que que a gente vê aqui, VILG11, olha lá, cotação em 99,29, na data de hoje, pagou dividend yield aí nos últimos 12 meses, quando a gente fala yield nos últimos 12 meses, de 8,54%, PVP abaixo de 1, indicando que está barata a cota perante o valor todo do patrimônio em 0,87, tem uma boa liquidez, que é importante, de 2,27 milhões, e valorizou 20,78% nos últimos 12 meses. Continuando aí no gráfico, o que que a gente vê a cotação pelo investidor 10? Tem aqui, né, um pico, quando muitos, em 2019, 2018, aqui, né, 2019, 2020, tem um pico em 2019, 2020, que é quando muitos investidores vão para a Bolsa, no setor, né, no investimento em fundo imobiliário, cai na pandemia, sobe novamente, ali com a recuperação da economia, tem uma queda em 2021, mas agora vem, ó, subindo devagar, tem um último pico, aqui em 2022. E se você continuar a comparar aí, né, que dá para você ver isso, a comparação do fundo VI, né, do VILG11 com o índice fix, você vê aqui, ó, o VILG11 15,48% atual, contra 29,08% do índice e fix. Agora, volta para mim, o que a gente quer receber? DIVI, coisa boa, né, Renan? Até, minha boa, começa a levar. É muito bom receber, e aluguezinho isento de IR no mês, rendinha passiva. Olha lá o dividendinho do VILG11, nos últimos cinco anos, sempre pagou dividendos, tem oscilação para baixo, mas sempre paga dividendos constantes, tá, gente? Mostra que é um fundo que sim remunera os cotistas. Então, é importante. Volta para cá, fundo de galpão, fundo tá na área logística, eu quero saber o seguinte, quais são esses galpões? São bons? Estão bem localizados? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha, ele tem, tá aí na tela, ele é multimóvel também, tem quatro em Minas, quatro em São Paulo, Boas Regiões, Espírito Santo, dois, Rio Grande do Sul, dois, Pernambuco, um, Pará, um, Acre, um, e Rio de Janeiro, um. Então, aí, a gente vê que é um fundo bem diversificado, os analistas estão comentando, e é um fundo que está no setor galpão, tá certo? Agora, vamos falar de um outro fundo, o próximo, a gente trouxe bastante fundo para você hoje, que é ele, o XPML11, um fundo focado em shoppings, investe só no segmento shoppings, tá certo? Vamos dar uma olhada nos indicadores, como é que está o XPML11? Olha lá, investidor 10 mostra a cota hoje, em 99,85, pagou, dividendo, nos últimos 12 meses, 8,27%, PVP indicando que está barato, em 0,98, abaixo de 1, liquidez boa, em 3,28 milhões, e valorizou nos últimos 12 meses, 14,05%, volta para mim. Carol, fundo de tijolo, eu vou vender tudo, perdão, de shopping eu vou vender tudo, o shopping caiu, o shopping não vai mais sem entretenimento, não, o shopping vai continuar, meu amor, sem entretenimento, tem praça de alimentação, tem cinema, tem muita coisa no shopping, né, Renan? Tem loja, tem brinquedo de criança, a vontade eu tenho, nós podemos ser sócios, podemos ter cota ali, ser sócios no fundo, então, gente, os shoppings apanharam muito na pandemia, lojas negociando no aluguéis, mas, já está voltando, graças a Deus, aos pouquinhos, a economia está voltando, e a gente espera que volte muito forte, então, não se preocupe, não saia vendendo seus fundos com foco no longo prazo, tem um amigo meu, gente, que ele está nessa mania agora, vou vender meus fundos imobiliários, vou vender tudo para renda fixa, é um gira-gira de carteira, é todo dia um gira-gira, cuidado aqui, não precisa sair correndo para renda fixa, e deixar tudo fora lá da renda variável, tem oportunidades, e aí descendo, a gente vê o XPML11, olha lá, ele rendeu 0,14% nos últimos 5 anos, comparado ao IFIX, 29,08%, e aí, no dividendo, quero saber, paga, não paga, vamos dar uma olhadinha no dividendo, olha lá, no dividendinho de 5 anos, ou seja, vem no fundo lá para trás, historicamente, sempre, ó, pagou aqui dividendos, tem uma subida e descida, mas sempre pagou, tá certo? 2020, bum, cai, não tem como não cair, os shoppings sentiram muito, e vai subindo, tem oscilações, mas olha lá, agora aqui no final, graças a Deus, os shoppings vêm se recuperando, e o cotista sorri, mais feliz também, né? O fundo continua, volta para cá, o fundo, para mim, na minha visão, é um bom fundo, não é recomendação, mas é um bom fundo, quem são, quais são os imóveis, que esse fundo tem, quais shoppings, bem localizados, são bons? Vamos dar uma olhadinha, é multimóvel, está aí, a gente vê também, em São Paulo, sete shoppings, ou seja, está bem localizado, numa capital, Bahia tem dois, Rio dois, Amazonas um, Minas um, Pará um, e Rio Grande do Norte, um bem diversificado, e principalmente, uma região muito positiva, da economia, que é São Paulo. Agora eu quero saber, você aí, você investe em algum desses fundos, que você tem aqui? Carol, eu invisto no XP Melhores, comenta aqui embaixo, qual é o fundo, que você senhor, senhora, investe, está certo? Coloca aqui embaixo, eu vou deixar também, um card, aqui para você, olha que card interessante, comece com 10 reais, e receba 250 reais, todo mês, investir em fundo imobiliário, então você começa com 10 reais, e depois ganha 250 reais por mês, aí no bolso, investindo nesses fundos, que está aqui, está certo meu amor? Por hoje é só, espero que tenha sido muito útil, para você esse conteúdo, um beijo de luz, eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe no futuro, agradece. vamos lá, vamos lá, Obrigado.